Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Ano. Começamos aqui pela sala, aqui à esquerda a porta de entrada. O apartamento está em piso frio, bem conservado. Este é o primeiro quarto. Aqui é o lado do segundo quarto, com o armário embutido. Este é o banheiro, chuva de aquecimento a gás. Voltando aqui para a sala, bem na entrada do apartamento, nós temos acesso à cozinha e ali ao fundo a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada! Obrigada! Obrigada!